Olá, na aula anterior vimos os fatores da equação de Arrhenius e como cada um contribui para o valor da constante cinética. A partir desse momento, vamos explorar quais informações podem ser obtidas pela equação e como fazer para obtermos essas informações. Vamos retornar para a equação de Arrhenius. A ideia é transformar a equação original em uma equação linear que possa ser representada por um gráfico e deste gráfico obtermos informações. Para isso, siga as orientações. Aplique as operações com o logaritmo natural na equação original. Reordene os termos, separando a fração da temperatura. Você obtém uma equação de reta. Isto significa que na construção de um gráfico, onde logaritmo de K é traçado em função do inverso da temperatura, o resultado é uma reta descendente com coeficiente angular igual a menos energia de ativação dividida pela constante dos gases. Assim, graficamente, podemos obter o valor da energia de ativação a partir de valores experimentais de K em diversas temperaturas. O exemplo 2, que determina a energia de ativação a partir da equação de Arrhenius, usando os dados experimentais para a reação. Óxido de dinitrogênio, que se transforma em dois mols de nitrogênio molecular, mais um mol de oxigênio molecular. Você deve dividir esta tabela em dois campos. As três colunas da esquerda contêm os dados originais do problema. As duas colunas da direita, você coloca os logaritmos naturais das constantes e o inverso da temperatura absoluta. Com estes dados, você constrói o gráfico. Escolhe os melhores pontos e traça a reta. Aqui foram escolhidos os pontos maiores. Calcule o coeficiente angular conforme mostra o cálculo. A partir do coeficiente angular, calcule a energia de ativação. Além do método gráfico, a energia de ativação pode ser obtida algebricamente, conhecendo-se o valor da constante em duas temperaturas diferentes. Você tem na telinha os caminhos que devem ser seguidos. A equação de Arrhenius na forma melhor para ser aplicada neste objetivo. Escreva uma equação para cada temperatura. Subtraia uma equação da outra e opere. Você pode operar as duas frações de temperatura de modo a obter a equação final. Vamos para um exemplo para demonstrar o uso desta equação. que é o exemplo 3. Calcule a energia de ativação para a reação de decomposição do ácido iodídrico. A primeira constante na temperatura 1 é igual a 2,15 vezes 10⁻⁸ litros por mol por segundo em 413 graus centígrados. A segunda constante na temperatura 2 é igual a 2,40 vezes 10⁻⁻⁰ litros por mol por segundo em 427 graus centígrados. O valor da constante dos gases é R. Primeiro, transforme as temperaturas que estão em graus centígrados para a unidade Kelvin. Coloque os valores na equação com suas respectivas unidades. Lembre-se que as unidades permitem verificar se seu cálculo está correto. Verifique se o desenvolvimento do cálculo está correto. Quando você faz a simplificação entre as unidades que compõem os valores do cálculo, a unidade resultante dessa simplificação deve ser a unidade associada ao valor da resposta. Obrigada pela atenção. Na próxima aula, vamos falar sobre orientação e efeito estérico nas velocidades de reações. A próxima aula, vamos falar sobre orientação e efeito de reações.